Em frente ao MDB, onde Maguito fez toda a sua trajetória política, a gente está aqui no setor aeroporto e foram mais de 80 dias de luta contra a doença, não só a Covid-19, ele já estava livre do vírus, mas também as complicações causadas pela Covid-19, ele lutou bastante pela vida. Maguito, que já tinha perdido duas irmãs para essa mesma doença, que fez tantas vítimas e continua fazendo por todo o país. Ele foi diagnosticado com Covid-19 no dia 20 de outubro, no dia 22 precisou ser internado, logo depois se constatou ali 75% dos pulmões comprometidos e a família decidiu, então optou por transferi-lo para o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, onde ele continuava esse tratamento. E é uma doença de altos e baixos, a gente sempre dava notícia aqui de melhoras do Maguito, a família informava, esperançosa que ele se curasse, mas na última semana, mais uma vez, ele foi diagnosticado com uma nova infecção pulmonar, com fungos também no pulmão, o tratamento precisou ser mais agressivo, ele que também fazia diálises constantes, teve problemas ali nos rins e infelizmente acabou falecendo na madrugada de hoje, por volta das 4 horas da manhã. O comunicado oficial foi divulgado agora há pouco, onde a família lamenta bastante, profundamente, a perda aí de Maguito Vilela. Maguito que começou sua trajetória política, como eu já disse aqui, no MDB, em 1976, em Jataí, sua terra natal, quando ele foi eleito vereador. Ele já era conhecido, inclusive, nos campos de futebol, como Luiz Alberto, era um apaixonado aí pelo futebol, chegou a jogar na jataiense, né? Depois disso, em 82, foi eleito deputado estadual, quando exerceu a liderança aí no governo Iris Resende, pelo MDB, na Assembleia Legislativa. Era uma parceria antiga também, entre Maguito e Iris. Em 1990, ele foi eleito, então, governador de Goiás. Em 98, aí, senador da República. Em 2007, ele chegou a ser vice-presidente do Branco do Brasil, nomeado aí pelo ex-presidente Lula. Então, tinha uma extensa trajetória política nesses 71 anos de vida, e, inclusive, completaria 72 anos logo mais no dia 24 de janeiro. Estava perto aí de completar os 72 anos de idade. Ele, que era advogado, mas um amante da política e também um apaixonado pelo futebol, vai deixar bastante saudade aí para quem conheceu, né, Mari? A gente vai seguir falando esse passo a passo, essa trajetória de Maguito. Aqui no jornal, durante toda a manhã, a gente vai trazendo notícias aí, né, de amigos também que lamentam a morte de Maguito Vilela. Eu volto com você.